Consola o meu coração, traga o temor Limpa a minha mente, me faz viver um novo amor Consola o meu coração, traga o temor Limpa a minha mente, me faz viver um novo amor Tem esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor Tem esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor